Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma segunda resolução para a seguinte questão. Uma tubulação para uma rede elétrica será instalada interligando 4 pontos A, B, C e D. As tubulações AC e AB são perpendiculares entre si e o ponto D está localizado sobre BC de modo que a medida do ângulo ADC seja o dobro da medida do ângulo ACB. Considerando as medidas indicadas na figura, qual a medida da tubulação que interligará A, A, D? Então você tem aqui A, A, D. Bom, a posição desse ponto D aqui é de tal maneira que o ângulo ADC é o dobro da medida do ângulo ACB. Então o ângulo ADC tem medida igual ao dobro da medida do ângulo ACB. Então por isso que aqui está escrito assim, α e 2α. nessa tentativa de resolução, não é? Então vamos em frente apresentando uma resolução. Aqui temos uma representação da situação feita aqui no GeoGebra, tá certo? E eu vou apresentar uma solução que é muito mais rápida, muito mais simples. Ela consiste no seguinte, já que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, tá certo? Existe a seguinte propriedade, ele é inscritível de maneira que a circunferência que o circunscreve tem centro ali na metade da hipotenusa. O centro da circunferência que circunscreve o triângulo retângulo, ele fica localizado na metade da hipotenusa. Então eu vou marcar aqui o centro desse segmento, ponto médio, aqui, marquei o centro, chamei aqui de F, tá certo? E vamos considerar a circunferência que circunscreve o triângulo. Então tá aqui um ponto e pá, tá aqui. A gente considerou agora a circunferência que circunscreve o triângulo retângulo, tá certo? Então a gente pode considerar que o raio dessa circunferência vai ser 8, porque a medida da hipotenusa aqui, você vai me dizer 16, né? Você tem 13 aqui e 3 aqui, então vale 16. O raio da circunferência circunscrita ao triângulo é 8. Então se você ligar F até A, você vai ter um segmento aqui que mede 8, tá certo? Então você tem aqui, ó, G igual a 8, em vez de aparecer ali o rótulo, eu vou colocar aqui que ele mede 8. Prontinho. Por que que esse segmento AF mede 8? Porque ele é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Essa circunferência tem raio igual a 8, pois seu diâmetro mede 16, tá certo? Aí você pode considerar ângulos na circunferência. O ângulo ACB, esse ângulozinho alfa, que é um ângulo inscrito. Ele é a metade do ângulo central correspondente. Mas o ângulo central correspondente é justamente DFA. A gente está considerando F como sendo o centro da circunferência. Então eu posso indicar aqui esse ângulo. E perceber que ele mede 2α, porque ele é o central correspondente a esse ângulo inscrito aqui. O ângulo central tem medida igual ao dobro do ângulo inscrito, né? Então, se aqui é 2α, aqui é 2α, qual é a conclusão? O triângulo AFD é um triângulo isósceles. E aí a gente pode afirmar que AD mede 8. Então a gente pode escrever que a medida X é 8 metros. Portanto, o item correto é o item C de casa, 8 metros. Eu fiz essa resolução com base no comentário que eu li aqui do Leonardo. Postei a questão no grupo do Rio Marita, ele comentou. E com base no comentário dele eu fiz essa resolução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!